Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa daqui, a gente vai estudar o Código de Ética, Conduta e Integridade lá da Caixa Econômica Federal. Então, olha só, desde 2002, a Caixa possui um Código de Ética, Conduta e Integridade que está publicado e que expressa o sentimento ético profissional de seus dirigentes e empregados, resumidos nos seguintes valores. Ao longo do que a gente for estudar, a gente vai ver que esses valores eles vão sendo repetidos lá no Código de Ética. Então, respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade. Em resumo, então, a conduta ética, o sentimento ético dos profissionais da Caixa, eles se resumem nesses valores. Na Caixa, os princípios e valores éticos que devem ser observados por seus conselheiros, dirigentes, empregados, estão mencionados nesse Código. Devem, observância, quem que tem que, então, seguir o que está escrito aqui no Código de Ética da Caixa? Todos os empregados, colaboradores, dirigentes, membros estatutários e representantes em órgãos estatutários de empresas de que a Caixa, ela tenha participação. Lembrando que os membros estatutários são aqueles que fazem parte da administração da Caixa, né? São pessoas que são importantes dentro lá dessa empresa. Na hipótese de disposições conflitantes eventualmente existentes entre o Código de Ética das subsidiárias da Caixa Econômica e o Código da Caixa, vai prevalecer qual? Bom, a Caixa, ela diz para nós que vai prevalecer o Código de Ética da Caixa. Então, tem a Caixa, tem as suas subsidiárias. As subsidiárias, elas têm um código também delas. Mas aí, tem alguma determinação lá nesse Código de Ética das subsidiárias que estão em desacordo com o Código de Ética da Caixa? A Caixa diz, vale o que está escrito no Código de Ética da Caixa. Bom, em relação ao objetivo, aos objetivos que estão aqui no Código de Ética da Caixa. Sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios do conglomerado Caixa e orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos. Nortear também o comportamento dos agentes públicos na execução das atividades administrativas e negócios realizados em nome da Caixa e suas dependências ou ainda fora delas, tá? Então, mesmo fora delas, o Código de Ética, ele também tem que ser observado. Ele vai passar aí comportamentos que são esperados para todo esse pessoal que deve seguir as posições que estão lá no Código de Ética. Principalmente, né, quando eles estiverem aí fazendo os negócios em nome da Caixa. Além disso, tá, o objetivo, resguardar a imagem institucional e a reputação dos agentes públicos cujas condutas estejam de acordo com as normas estabelecidas nesse Código e nos demais normativos. Então, resguardar a imagem institucional e também a reputação. Servir como um instrumento de consulta destinado a possibilitar o prévio e o pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética exigida. Ou seja, o Código de Ética, ele também é um instrumento de consulta. Eventualmente, se alguma pessoa tem uma dúvida, né, um funcionário da Caixa Econômica tem uma dúvida lá, se determinada atividade que ele pretende fazer está em desacordo com esses princípios éticos que estão aqui no Código de Ética, o que ele pode fazer? Ele pode consultar a Comissão de Ética, né, e ela vai dar, então, um apontamento se, de fato, acaba por violar esses princípios ou pode ser uma conduta que ele venha a praticar e não vai estar em desacordo com o Código de Ética. Então, lembrar que o Código de Ética, ele também é um instrumento de consulta. Além disso, objetivo, tornar claras as regras éticas de conduta dos agentes públicos para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura do processo decisório no Conglomerado Caixa, contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos do Conglomerado Caixa a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior, tá bom? Estabelecer regras básicas para prevenir situações que possam... Isso aqui é importante, hein? Seria isso, né? Estabelecer regras básicas para prevenir situações que possam suscitar conflitos entre os interesses públicos e privados e limitações de atividades profissionais paralelas e posteriores ao exercício do cargo. Então, quando a gente for estudar aqui o Código de Ética, mais para frente, vai ter lá uma parte específica para falar o que os funcionários não podem fazer enquanto eles estiverem trabalhando na Caixa Econômica, porque pode trazer um conflito de interesses, né? O interesse público da Caixa e o interesse privado da pessoa, tá? Então, vão existir, sim, limitações aos funcionários da Caixa e a gente vai estudar. Por isso que essa disposição aqui dentro dos objetivos do Código de Ética é importante. Além disso, tá? Estabelecer regras e normas que possibilitem a fundamentação das decisões da Comissão de Ética da Caixa, da Comissão de Prevenção ao Conflito de Interesse da Caixa e, quando ao caso, a abertura e a instrução de processos administrativos disciplinares, tá? Então, trazendo mais normas e regras aí que vão servir como fundamento das decisões dessas comissões. Estabelecer diretrizes para prevenção e correção de modo a mitigar o risco de envolvimento dos colaboradores, fornecedores e parceiros do conglomerado Caixa em atos de corrupção, então, mitigar esse risco aqui de eventuais atos de corrupção e promover o fortalecimento do programa de integridade da Caixa, tá? Então, esses são os objetivos. O detalhe é que o seguinte, né? O Código de Ética, ele traz uma série de regras e disposições sobre a conduta que é esperada, principalmente, dos funcionários da Caixa. E, eventualmente, se um funcionário, ele não estiver cumprindo o que está lá, bom, aí vão poder surgir as denúncias, né? A pessoa, por exemplo, um funcionário, que também esteja lá na Caixa e esteja observando isso, ele vai poder formalizar uma denúncia, né? Já que o colega dele está fazendo algo que, a princípio, viola uma conduta ética. E como é que funcionam essas denúncias? A Caixa disponibiliza aos seus empregados, o colega, né? Aquele que estava observando, mas não só ele também. A sociedade também pode fazer denúncias, né? A pessoa foi lá na Caixa Econômica, na agência, para solicitar um empréstimo habitacional e percebeu que o funcionário, ele estava fazendo algo que violava o que está lá presente no Código de Ética, né? Daqui a pouco, numa conversa, ele falou que ele exercia determinada atividade que estava em conflito, né? Com o interesse público aqui previsto no Código de Ética. E aí, essa pessoa, ela pode fazer, então, a denúncia. Por quê? Quem pode fazer são os empregados e também a sociedade em geral. E, para isso, a Caixa disponibiliza o quê? Um canal de denúncias, que possibilita o recebimento dessas denúncias, sejam elas internas ou externas, relativas ao descumprimento do Código e também de demais normas internas de ética e obrigacionais. O canal de denúncias, ele está disponível em período integral para receber registros por qualquer cidadão pelos seguintes meios, né? Por onde essa pessoa, então, que observou essa conduta que viola o Código de Ética, ela pode fazer a sua denúncia. Ela pode fazer por meio do site, por meio da internet, Caixa, por meio da intranet, se for um funcionário da Caixa, ou ainda, né? Pode fazer por telefone. São os meios pelos quais o canal de denúncias, ele está disponível para que as pessoas, então, possam reportar essas situações. Agora, essa parte, eu acho ela interessante, tá? A denúncia de infringência e valores do Código de Ética, Conduta e Integridade da Caixa será tratada conforme competência descrita abaixo. Ou seja, quando a denúncia, ela é atribuída a determinada pessoa, a gente vai ver que a área de competência para receber essa denúncia, ela muda. Então, se a gente for falando de um dirigente ou ex-dirigente, posição lá em cima, lá na Caixa, né? Relativamente ao período que ele esteve no mandato, ou seja, um diretor, dentro do período de mandato dele, ele fez algo que violava o Código de Conduta Ética da Caixa. Aí, nesse caso aqui, a denúncia, ela vai ser apreciada pela Comissão de Ética Pública, a CEP. E a CEP aqui não é a Comissão de Ética da Caixa. Não, essa CEP, ela está vinculada à Presidência da República, tá? Vamos lembrar que a Caixa Econômica, ela tem participação 100% do governo federal em sua composição. Por conta disso, então, quem vai apreciar uma denúncia relativa a um dirigente, seja ele um dirigente que ainda está atuando, ou, então, seja um ex-dirigente, mas que, dentro do seu mandato, ele fez algo que violava as disposições do Código de Ética e só foi descoberto depois. Aí, quem vai apreciar, então, a Comissão de Ética Pública, a CEP. Se relacionada a membros estatutários ou ainda ex-membros estatutários, também é encaminhada a CEP para avaliação e, além disso, ao órgão de origem para as providências administrativas cabíveis, tá? Então, membros estatutários que também têm uma posição ali importante na Caixa Econômica, é a CEP que vai ser responsável por apreciar. Se atribuída a colaborador, é encaminhada para a unidade gestora do contrato com a respectiva empresa de vínculo para adoção das providências pertinentes, tá? Então, aqui a gente está falando de um colaborador, ele não é um funcionário de origem da Caixa Econômica, a gente está falando de uma outra empresa, né, que está trabalhando ali de forma colaborativa com a Caixa Econômica. Aí, nesse sentido, então, a denúncia vai ser encaminhada para a unidade gestora do contrato com a empresa de vínculo. E, né, geralzão agora, se atribuída a um empregado ou ex-empregado da Caixa Econômica durante o vínculo, é encaminhado para apreciação de quem? Daí sim, tá? Da Comissão de Ética da Caixa. É vedada a retaliação à pessoa que utiliza os canais de denúncia, sendo admitido também o registro de denúncia de forma anônima. Muito importante lembrar isso, tá? É que é possível, assim, fazer uma denúncia de forma anônima. E não tem qualquer tipo de retaliação. Quando, geralmente, se elaboram questões aqui sobre código de ética, as bancas gostam de trabalhar esse ponto aqui. Falando sobre ela, então, a Comissão de Ética, ela é o órgão autônomo de caráter deliberativo, cuja finalidade é orientar, aconselhar e atuar na gestão sobre a ética profissional dos dirigentes e empregados da Caixa, bem como no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Cabendo à Comissão de Ética, portanto, deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas de conduta e integridade da Caixa levadas ao seu conhecimento. Então, ela trabalha, mesmo que de forma consultiva, né? Naquela situação que eu falei para vocês, se o funcionário está em dúvida se vai violar ou não algum princípio ético, algum valor que esteja previsto lá no Código de Ética, a Comissão de Ética, ela vai fazer a orientação, ela vai aconselhar, ela também vai dar a sua opinião se aquilo viola ou não viola. E, além disso, né? Caso aconteça alguma violação, quem é que vai fazer, então, quem é que vai tratar, quem é que vai deliberar sobre essas transgressões? É a Comissão de Ética, né? Mas, pelo menos, em relação aos empregados e também ex-empregados com vínculo na Caixa Econômica. A Comissão de Ética da Caixa, ela é composta por três, acho que vale a pena de sacar, tá? Três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre os empregados o quadro permanente e designados pelo presidente da Caixa, sendo um desses indicados o presidente da comissão. Quantos membros, então? Três, né? Mais três. E, dentro desses três aqui, a gente vai ter um presidente. Quem é que faz a designação deles? O presidente da Caixa Econômica. Isso, né? Na Comissão de Ética. Bom, aí o Código de Ética, né? Ele traz essas diretrizes iniciais aonde ele fala da importância do código, a sua aplicação, quais são os objetivos, fala um pouco sobre a Comissão de Ética também, tal como a gente viu. E, na sequência, agora, ele traz o tal do anexo 1, né? Que, de fato, vai trazer para nós, então, condutas que são esperadas pelos funcionários da Caixa. Então, olha só. O código, ele define princípios, valores, propósito e missão da Caixa, bem como as orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação a atos de corrupção e fraude, tá? Então, orientação sobre a prevenção de conflitos e vedação, né? Importante. Vedação, atos de corrupção e fraude. Além das demais condutas vedadas. Aplicando-se a todos os agentes públicos em atuação no conglomerado Caixa ou em posições em órgãos estatutários, conselhos, comitês ou outros cargos e empresas ou entidades por indicação ou nomeação da Caixa. Lembre-se que, quando a gente viu no início aqui da aula, a gente viu, né? Que, basicamente, todo mundo que tem algum tipo de relação com a Caixa Econômica tem que seguir as diretrizes aqui. O que muda, né? É em relação à apreciação da denúncia. Isso muda, né? Não vão ser todos os casos que vão lá para a comissão de ética da Caixa. Mas, tirando isso, então, os princípios que são expressos aqui no Código de Ética, toda aquela galera lá tem que observar. No exercício das atribuições profissionais, a conduta, ela deve ser pautada por elevados padrões de ética baseados no respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade. Ó, de novo, aqueles valores, né? Voltando a aparecer aqui no Código de Ética. A dignidade, o decoro, o zelo, eficácia e consciência dos princípios morais devem nortear toda e qualquer conduta, seja no exercício das atribuições profissionais ou ainda fora dele. As condutas devem levar em consideração não somente o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas, principalmente, devem levar em consideração o honesto e o desonesto, tendo como fim o bem comum. Aqui se baseou um pouco na administração pública, no direito administrativo, então a gente tem que lembrar que não basta apenas olhar se é legal ou ilegal, ou seja, se a lei permite ou se a lei não permite. Às vezes, a lei pode permitir, mas, dentro de uma determinada circunstância, aquilo não é honesto, tá certo? Um exemplo só para a gente entender isso. Vamos pensar que a gente tem um chefe de um funcionário da Caixa Econômica e que ele tem a possibilidade de trazer algum tipo de punição caso esse empregado se atrase no tempo de serviço dele. Aí vamos supor, o chefe tem essa possibilidade, tá dentro da lei, ou seja, é legal. Aí vamos supor que esse funcionário se atrasou cinco minutos, aí o chefe vai lá e aplica uma penalidade severa. ao invés de só dar uma advertência, algo nesse sentido, ele vai lá e, se está na lei que ele pode, ele, daqui a pouco, desconta do salário do funcionário. Só um exemplo para a gente entender. O que eu quero dizer, está na lei, permite que ele faça isso. Mas, será que foi honesto fazer isso por um atraso de cinco minutos? Então, não é só considerar o legal e o ilegal, tem que ver a situação no caso concreto, sempre tendo como fim o bem comum, tá certo? Então, é isso que é importante. também não levar só em consideração o justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno. Tem que levar principalmente em consideração o honesto e o desonesto. A atuação do conglomerado Caixa, ela é estabelecida com base na ética, transparência, equidade, responsabilidade corporativa, prestação de contas, responsabilidade social, ambiental e climática, inclusive, a gente estuda sobre a responsabilidade social, ambiental e climática da Caixa Econômica. o compromisso com desenvolvimento sustentável, o espírito público, integridade e inclusão. Tudo isso daqui, então, são os princípios pelos quais o conglomerado Caixa Econômica, que vai além da empresa Caixa, mas também suas subsidiárias, todo mundo, né, dentro aí da Caixa Econômica, são os princípios que esse pessoal todo deve seguir. E os valores? Bom, a gente já falou um pouco sobre os valores, né? Agora a gente vai ver o que o Código de Ética nos expande sobre eles. Bom, o Código de Ética da Caixa estabelece os valores fundamentais e as condutas esperadas de seus empregados, colaboradores, dirigentes e representantes, visando promover uma cultura organizacional pautada na ética e integridade. Sobre o respeito, esse valor abrange o tratamento de todos com ética, justiça, cortesia, igualdade e dignidade, abrangendo uma postura de repúdio a qualquer forma de discriminação e de valorização dos direitos consumidores e da proteção de dados pessoais. Entende-se também, estende-se também ao cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade das ações e patrocínios da Caixa. Então, isso daqui está dentro do conceito de, aliás, está dentro do conceito, do conceito não, né? Está dentro do valor de respeito. Dentro da honestidade, a gente tem o seguinte, a honestidade, ela orienta que os interesses da Caixa devem ser prioritários, prevenindo conflitos de interesse e garantindo a integridade nos processos e na imagem da instituição. Condena também práticas desleais e a obtenção de vantagens indevidas, promovendo a gestão honesta dos recursos e das relações de emprego. Em relação ao compromisso, ele reflete a dedicação à uniformidade de procedimentos e a observância dos mais altos padrões éticos. inclui também um compromisso com a legalidade, a qualidade dos produtos e serviços, o sigilo, a segurança da informação e a manutenção de relações éticas com a concorrência. Isso dentro do valor de compromisso. Dentro do valor de transparência, ele pauta as relações da Caixa com a sociedade, baseando-se na clareza das informações e na adoção dos critérios técnicos. compreende a prestação de contas das atividades e recursos geridos, a equidade no tratamento das informações e a promoção da ascensão profissional baseada em mérito. Responsabilidade enfatiza a ação conforme preceitos éticos do Código, zelando pelo patrimônio público, pela cibersegurança, pela proteção do meio ambiente. Destaca a responsabilidade individual e coletiva em prevenir ações prejudiciais à missão e à imagem da Caixa e ainda garante a proteção contra represálias a quem faça a denúncia, aquelas pessoas que venham a reportar lá no canal de denúncia da Caixa Econômica. Bom, esses são os valores que resumem a atuação dos funcionários da Caixa. Propósito e visão. Lembrem que o Código de Ética também define isso. Bom, o propósito então é ser a instituição financeira pública que fomenta a inclusão e o desenvolvimento sustentável transformando a vida das pessoas. A visão é de ser referência para a sociedade brasileira pelo relacionamento social e comercial viabilizando cidadania financeira, desenvolvimento sustentável e excelência na execução das políticas públicas com eficiência e rentabilidade. Bom, agora então o Código de Ética aqui ele começa a estabelecer para nós aquelas condutas pelas quais os funcionários da Caixa devem seguir, tá? E para começar a gente tem essas orientações sobre a prevenção de conflitos de interesse. E o Código ele já começa nos definindo o que é considerado um conflito de interesse. Bom, nesse sentido então, conflito de interesse olha só, é a situação gerada pelo confronto entre interesses da Caixa inclusive quando atuando por mandato de terceiros diverso do mandato de fundo de investimento carteiras administradas então confronto entre interesses da Caixa inclusive isso e o interesse pessoal que possa comprometer o interesse colotivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública inclusive no trabalho voluntário em organizações do terceiro setor sem finalidade de lucro, tá? Então basicamente é o confronto do interesse da Caixa e o interesse pessoal que venha então a prejudicar o interesse coletivo isso configura um conflito de interesse interesse meu como funcionário da Caixa econômica um interesse meu pessoal que eu tenho quando eu estiver lá fazendo os atendimentos na Caixa econômica e o interesse da Caixa econômica se meu interesse pessoal ele está prejudicando o interesse coletivo e isso configura um conflito de interesse ele ocorre sempre que os interesses pessoais influenciem ou possam ainda que não tenham efetivamente influenciado mas se ele tem a possibilidade de influenciar direto ou indiretamente ele vai configurar um conflito de interesse aonde? nas análises e decisões tomadas quando do exercício das atividades da Caixa ou na sua representação então aquela ideia de que eu sou funcionário da Caixa e que o meu interesse pessoal possa estar me influenciando no sentido de eu tomar uma decisão que não vai visar o interesse da Caixa o interesse pessoal ele é caracterizado pela vontade do agente público em obter qualquer vantagem imediata ou não então ainda que eu tenha esse interesse pessoal de conseguir uma vantagem não precisa ser uma vantagem imediata pode ser daqui um ano daqui dois anos pode ser ela material ou não em favor próprio ou pode ser até em favor de outras pessoas como parentes amigos ou ainda outras pessoas com as quais tenham ou tiveram relações pessoais comerciais ou políticas em detrimento da Caixa ou de terceiros quando a Caixa ela estiver atuando por mandato a ocorrência de conflitos de interesse independe da existência de lesão ao patrimônio público ou seja eventualmente eu tenho meu interesse pessoal e aconteceu então configurou uma situação de conflito de interesse que influenciou minha decisão inclusive mas isso não teve um dano patrimonial na Caixa não interessa ainda que não tenha tido esse dano patrimonial ainda que a Caixa não tenha perdido dinheiro por conta disso vai estar configurado o conflito de interesse então e depende da existência de lesão ao patrimônio puro bem como o alcance do efetivo benefício então eventualmente eu tive meu interesse pessoal que me fez agir de determinada forma só que eu não consegui concluir não obtive o benefício aquela vantagem imediata ou não eu não consegui obter ela não importa configurou o conflito de interesse seja esse benefício econômico ou não pelo agente público ou então por terceiro tá e aí agora a Caixa traz para nós alguns exemplos do que é considerado um conflito de interesse dentro lá da Caixa mas a gente diz que isso na verdade não é um rol taxativo porque mesmo que não esteja previsto aqui pode sim configurar um conflito de interesse a gente tem que analisar o caso concreto bom dito isso então configura conflito de interesse na relação de trabalho com a Caixa utilizar ou divulgar informações privilegiadas para benefício próprio ou alheio adquiridas através da função exercida então a pessoa tá trabalhando lá na Caixa tá trabalhando vou dar um exemplo aqui meio bobo ela trabalha com a parte habitacional e ela sabe que a Caixa econômica ela vai reduzir as taxas de juros a partir da próxima semana e essa pessoa que trabalha na Caixa ela tem um familiar que pretende fazer um financiamento daí o funcionário por conta desse conhecimento que ele tem dado a função que ele trabalha ele vai lá no sentido de mandar o familiar pedir solicitar para que ele espere para que venha na próxima semana então fazer quando os juros vão estar mais baixos conflitos de interesse porque ele acabou de levar então em consideração um benefício para um familiar seu não é um benefício para ele mas para um familiar dele aqui inclusive talvez até tenha lesão se a gente for parar para pensar porque se esse familiar fosse fazer nessa semana a Caixa ela não ia lucrar tanto quanto ela aliás se ele fizesse a Caixa teria o lucro nessa semana e não vai ter tanto assim na próxima semana apenas um exemplo de como isso pode configurar o uso de informações privilegiadas prestar serviço ou manter negócios com entidades que tenham interesse em decisões influenciadas pelo funcionário também configura um conflito de interesse realizar atividades incompatíveis com as funções do cargo incluindo trabalhos em áreas relacionadas pois a gente vai ver isso daqui tem mais uma parte do código que fala especificamente sobre isso então realizar alguma atividade que seja incompatível com a função que ele tem lá na Caixa conflito de interesse representar interesses privados dentro da administração pública direto ou indireto em qualquer nível governamental a pessoa está lá acessando o computador onde ele trabalha e ao mesmo tempo ele está fazendo a gestão lá do e-commerce dele por exemplo então representando o interesse privado dele dentro da administração pública agir em favor de entidades onde tenham vínculos familiares que possam se beneficiar ou influenciar decisões administrativas então agir em favor de entidades aceitar aceitar presentes de partes interessadas em decisões da Caixa ultrapassando os limites estipulados por regulamentações então essa parte de aceitar presentes na dúvida se a pessoa não tem ideia do que é considerado como ultrapassando o limite é melhor não aceitar porque senão vai estar configurando um conflito de interesse ainda que eventualmente pareça que não tem muito valor comercial melhor não aceitar oferecer serviços a empresas sob supervisão ou regulação do órgão a qual o funcionário está vinculado então são exemplos aqui do que é considerado um conflito de interesse só esses não podem ter outros também porque esse aqui é um rol apenas exemplificativo para prevenir ou impedir conflito de interesses na relação de trabalho na Caixa ou fora dela para prevenir então ou ainda impedir um eventual conflito o agente público se obriga a adotar considerando a situação concreta uma ou mais das seguintes providências ele pode então abdicar da atividade particular ou solicitar a destituição da função a gente não teve um exemplo agora do que considera o conflito de interesse está aqui realizar atividades incompatíveis com as funções do cargo qual que é a opção dele se isso aconteceu ou ele abdica da atividade particular ou então ele sai da função que ele tem porque está configurando interesse ou ainda retorno ao cargo de origem ao órgão de origem ou destituição da função de representante ou ainda solicitar alteração de lotação ainda pode também tomar essas providências aqui alienar bens e direitos que integram seu patrimônio e que possam dar causa ao conflito recebeu por exemplo um presente que estava acima do valor comercial aí eventualmente ele pode ter que alienar caso o dirigente e ou membro estatutário tenham dúvida sobre como prevenir ou impedir alguma situação potencialmente causadora de conflito de interesse ou sobre a possibilidade do exercício de alguma atividade profissional deverá formalizar o que? A consulta a comissão de ética pública porque eles esses membros dirigentes eles se reportam a comissão de ética pública no sentido de que ela vai fazer a prestação de denúncias que sejam eventualmente colocadas para esses funcionários então eles podem fazer a consulta bem como o empregado da caixa também pode fazer a consulta lá com a comissão da ética e assim como informá-la sobre as medidas adotadas tá bom? Bom, indo além aqui no código de ética agora a gente tem essa parte aqui que traz vedações sobre a conduta dos funcionários da caixa inicialmente a gente tem o seguinte na caixa são delineadas condutas inapropriadas para prevenir ou seja condutas que não podem acontecer são vedadas proibidas no sentido de que ao não fazer essas condutas está acontecendo então a prevenção em relação a assédio moral e sexual enfatizando o ambiente de trabalho respeitoso e seguro então essas ações vedadas incluem ameaçar aqui a gente está falando inicialmente sobre assédio moral ameaçar demissão ou alterar injustamente as condições de trabalho então o chefe lá está ameaçando demitir o funcionário dele de maneira injustificada está fazendo isso só para coagir só para colocar alguma pressão no funcionário então assédio moral humilhar humilhar intimidar ou discriminar em qualquer contexto utilizar comunicação ofensiva incluindo gestos palavras ou ações desrespeitosas isolar ou segregar empregados dificultando sua comunicação ou trabalho vai lá vai pegar o funcionário vai deixar ele de castigo separado dos demais assédio moral impor ou retirar tarefas sem justificativa afetando negativamente a percepção da utilidade competência do empregado agora não está isolando agora está enchendo ele de trabalho monitorar excessivamente ou restringir indevidamente o uso de instalações com banheiros assédio moral também influenciar negativamente o exercício de direitos trabalhistas ou processos de seleção por razões pessoais então tudo isso configura assédio moral são condutas que são vedadas no sentido de prevenir justamente para que não se tenha um assédio moral lá dentro da caixa econômica quanto ao assédio sexual são proibidas condutas como comentários gestos ou interações de teor sexual indesejado convites amorosos persistentes e indesejados comunicação inapropriada com intenções sexuais incluindo mensagens e ligações comentários sobre aparência física de forma constrangedora ou sexual contatos físicos não consentidos chantagens ou ameaças por favores sexuais então tudo conduta vedada também no sentido de prevenir o assédio sexual eu só chamaria atenção aqui né nesse não consentido e também nesse indesejado tá expresso assim no código de ética daqui a pouco eventualmente tem algum tipo de contato físico que foi consentido sei lá dar um aperto de mão tem que cuidar na questão como é que vai aparecer isso né pra não achar que tudo não pode também um aperto de mão fechou um negócio alguma coisa assim isso pode desde que seja obviamente consentido ainda tá para a prevenção a ocorrência de situações de conflitos de interesse no exercício de atividade paralela ao emprego na caixa agente público ele deve adotar condutas tais como vamos lá não prestar aqui é o que o funcionário da caixa não pode fazer trabalhando na caixa econômica então olha só isso relacionado a atividades que são paralelas ao emprego da caixa econômica não prestar assessoria consultoria ou outro tipo de serviço a pessoa jurídica ou física que possa se beneficiar dos conhecimentos internos e específicos adquiridos em qualquer área da caixa exceto nos casos que são autorizados pela própria caixa então funcionário lá trabalha com a parte habitacional da caixa econômica pode ele prestar consultoria para correspondentes bancários para correspondentes imobiliários não pode claro tem que observar o caso concreto mas se isso estiver acontecendo porque ele tem conhecimento de informações internas isso não pode acontecer configura o que configura conflito de interesse não estabelecer relações comerciais ou profissionais diretamente ou por terceiros com o cliente da caixa seus controladores e empresas do mesmo grupo econômico quando o agente público tem poder de decisão sobre os interesses do cliente no relacionamento com caixa então não estabelecer essas relações comerciais com aqueles que são os clientes da caixa quando ele tiver o poder de decisão não exercer atividade que viole o princípio da integral dedicação pelo ocupante do cargo de dirigente ouvidor e corredor que exige a procedência das atribuições do cargo ou função gratificada sobre quaisquer outras atividades de novo não pode violar o princípio da integral dedicação ao ocupante do cargo de dirigente diretor da caixa ou ainda aquele que trabalha na corrigedoria da caixa e aqui interessante não exercer atividade paralela ao emprego da caixa como consultor financeiro independentemente da função ou unidade de lotação desse funcionário incluindo nesse conceito agente de investimento ou seja o que está dentro segundo a caixa econômica do conceito de consultor financeiro e que o funcionário da caixa independentemente da sua função lá na caixa ele não vai poder exercer caso contrário vai se configurar conflito de interesse e ele vai ter que abdicar da atividade paralela então nesse conceito de consultor financeiro a gente tem agente de investimento corretor de bolsa de valores analista de mercado coach financeiro e ainda demais profissionais de orientação em investimentos financeiros não pode a pessoa trabalhando lá na caixa de acordo com o código de ética exercer essas atividades se não vai estar descumprindo aqui uma diretriz que está expressa no código de ética corretor de seguros também independentemente da função unidade de lotação corretor de imóveis mesma situação e ainda sócio empregado consultor ou administrador de construtora incorporadora independentemente do cargo carreira profissional função ou unidade de lotação então isso daí não pode para prevenir danos a imagem e reputação da caixa e de seus agentes assim como conflitos de interesse é essencial seguir condutas específicas particularmente em redes sociais e interações profissionais então para quem quer saber o que pode ou não pode fazer lá no instagram olha só depois que vocês estiverem como funcionários da caixa abster-se de postagens que prejudiquem a caixa ou a reputação de seus colaboradores evitar o uso de logomarcas da caixa em plataformas sociais não pode não discutir assuntos estritos ou confidenciais da caixa de maneira pública não divulgar internamente informações sobre rotinas de trabalho ou procedimentos da caixa não compartilhar imagens internas que possam comprometer a segurança representar a caixa nas redes sociais apenas sobre diretrizes específicas recorrer aos canais corporativos para expressar opiniões de forma respeitosa e fundamentada então tem que recorrer a esses canais próprios para isso evitar críticas que prejudiquem o clima de trabalho ou a reputação de colega então mesmo que a princípio a gente tenha a liberdade do que a gente pode fazer como funcionário da caixa a pessoa tem que evitar esse tipo de crítica que ela venha fazer em rede social que possa prejudicar o clima de trabalho com seus colegas está tudo aí em relação a essas condutas em relação a participação em eventos como é que funciona a seleção para participar de eventos vai o funcionário participar de um evento em nome da caixa então a seleção para que isso aconteça tem que ser feito de maneira transparente e despesas relacionadas devem ser aprovadas pela presidência da caixa porque tem que ter esse processo de seleção porque assim quando tem um evento todo mundo quer participar mas nem todo mundo consegue então o processo de seleção ele tem que ser transparente porque aquela pessoa ela foi escolhida a aceitação de despesas cobertas por terceiros ou seja não é a caixa que vai fazer o pagamento da despesa é um terceiro é permitida em casos específicos e deve ser feita com clareza na representação institucional é sempre e pode? não em casos específicos em relação a gestão de investimentos pessoais agentes públicos devem evitar investimentos que possam ser influenciados por informações internas ou decisões da caixa garantindo que não haja conflito de interesse investimentos devem ser geridos de forma transparente e ética preservando a integridade da instituição sobre nepotismo e práticas de anticorrupção nepotismo é quando a gente tem a nomeação de familiares para que eles ocupem um determinado cargo e a princípio isso não pode acontecer apenas em exceções dentro da administração pública apenas em exceções em relação a alguns cargos vamos ver o que a caixa fala a nomeação de familiares em posições que configuram vantagens indevidas é proibida buscando assegurar a igualdade meritocracia e imparcialidade nas decisões e nomeações dentro da instituição qualquer ato de corrupção suborno ou assédio ele é inadmissível reforçando o compromisso da caixa com a legalidade a ética e a integridade em todas as suas relações e atividades e os presentes e os brindes que a gente falou antes a aceitação de presentes brindes ou vantagens que possam sugerir um conflito de interesse ou causar dano à reputação da caixa é estritamente limitado presentes recebidos em contextos protocolares ou de reconhecimento público podem ser aceitos sob condições específicas garantindo a transparência e o alinhamento ético então para receber presente por isso que eu falei na dúvida não aceita que é melhor em relação ao relacionamento com terceiros esse que inclui o relacionamento com clientes fornecedores e parceiros devem ser conduzidos com base na ética transparência e responsabilidade evitando qualquer forma de conflito de interesse e garantindo a integridade nas negociações e interações sobre sigilo e uso de informações o sigilo sobre informações confidenciais é fundamental com o uso de tais informações limitado a propósitos autorizados e em benefício da missão institucional da caixa a divulgação não autorizada de informações sigilosas é proibida o uso de bens e patrimônios da caixa os bens que estão lá disponíveis para os funcionários da caixa bens e recursos da caixa devem ser utilizados de forma exclusiva para os fins profissionais e institucionais vai utilizar o computador da caixa para fazer o seu serviço para atender o cliente a proteção do patrimônio público é de responsabilidade de todos os agentes que devem evitar o uso indevido de recursos instalações ou informações da caixa pessoal em relação ao código de ética essas aqui são as principais informações eu não trouxe questões aqui mas vou elaborar questões nos próximos simulados referentes à caixa econômica com isso a gente encerra essa parte teórica da nossa aula